Olá, eu sou Mayara Macedo e falo diretamente da redação do Pleno News. E a notícia que, por meio do Twitter, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a prioridade do Brasil na ONU será o fortalecimento das estruturas familiares. Ele também afirmou que o país tentará a reeleição no Conselho de Direitos Humanos da organização. E uma mulher foi presa em Minas Gerais, acusada de ter mandado matar o próprio marido por R$ 50,00 com seu amante. Ela teria dado R$ 50,00 de passagem para os assassinos chegarem até a vítima, João Nis Divino de Almeida. O motivo do crime seria uma pólice de seguro de vida no valor de R$ 30 mil. E um jovem de 22 anos foi detido após invadir a residência da família real. O homem pulou os portões do Palácio de Buckingham e ficou andando por cerca de 4 minutos pelo jardim. Ele foi detido no momento em que tentava entrar no edifício. O caso não está sendo tratado como terrorismo e o rapaz não estava armado. E Drew e Jonathan Scott, do programa Irmãos à Obra, virão ao Brasil em agosto. E alguns fãs terão a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. O canal Discovery Harmony Health fará uma seleção para escolher os fãs que poderão conhecer a dupla. Fora isso, os gêmeos não farão nenhum encontro público com seus admiradores. Essas e outras notícias você pode ver em nosso site e também em nossas redes sociais. Inscreva-se, acompanhe e compartilhe. Pleno.news, notícias de verdade.